de luta, jiu-jitsu, a menina Lili Ferreira, é, ela é fera, hein? Ela é fera na luta e a Lili Ferreira foi bicampeã do latino-americano de jiu-jitsu, evento realizado nesse último final de semana aqui em Pouso Alegre. Lili Ferreira que já tinha conquistado o título aí na primeira vez que participou de uma competição lá nos Estados Unidos, desta vez ela venceu mais um torneio. Natural de Congonhal, atleta, está completando 25 anos e estreando na faixa marrom. Ela lutou na categoria acima dela ainda, né, por enquanto e fez essa bonita competição e ganhando aí nesse evento acontecido no último final de semana aqui em Pouso Alegre. A matéria completa está aqui no terradomandu.com.br, você pode conferir tudo sobre a Lili Ferreira que tem um vídeo também, né? Oi, oi pessoal, vim aqui falar um pouquinho do final de semana que eu estava competindo em jiu-jitsu. No domingo foi em Pouso Alegre mesmo, lá no Colégio São José, latino-americano. E não tinha ninguém na minha categoria, né? Acabei casando uma luta, uma menina duas categorias acima da minha e deu tudo certo. Consegui estrear a minha faixa marrom da melhor forma, né? Que é duas categorias acima ainda da minha e trazendo a medalha de ouro pra gente, pro Sul de Minas. Só tenho a agradecer a todo mundo. A minha equipe MD está representando o Sul de Minas. E também a gente levou alguns atletas, né? E representando o Congonhal e todo o Sul de Minas, a gente conseguiu obter 10 ouros, 3 pratas e 1 bronze. Então, foi um resultado muito bom pra gente. Obrigada a todo mundo, né? Pela torcida, por estar acompanhando. Isso faz toda a diferença. E minha próxima luta, provavelmente, só estou esperando a minha adversária. Vai ser 3 de maio, lá em Denver novamente, de MMA. Então, eu conto com vocês acompanhando, torcendo muito. E vamos lá. Um beijão e até maio.